Salve, salve pessoal! E aí, tudo salve com vocês? Tomara que o senhor vai para os bolsonaristas da MBL, tá não? Glauber Braga e a galera do pessoal tirou Braba de meu grau, meu velho. Oxi, Chicalencar, despertou até a sensibilidade do bolsonarista, meu irmão. Cês botam a fé e na humildade se inscreve no canal, deixa like e comentário para fortalecer o nosso engajamento. A gente pode comentar qualquer coisa na dúvida, até ele fica a Glauber, tá ligado ou não? E, sem mais de novo, é bom para o vídeo, é fogo no gado, papai, que venha muito churrasco para nós. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, deputado Chico Alencar, para incriar a testemunha por até 10 minutos. Sr. Presidente, para esclarecer, 10 minutos das minhas indagações. Não é o tempo que a testemunha vai usar. Isso, eu tenho certeza que V. Exª nem usará todo esse tempo. Não, o senhor se enganou, o senhor quase sempre tem razão, mas aí falhou. Se puder ter 15, eu agradeço. E olha, V. Exª fez uma advertência natural regimental quanto à cidadania que ocupa essa sala para acompanhar essa sessão pública. Correto? Não pode atrapalhar os trabalhos. Mas eu quero fazer um contraponto. Eu quero elogiar que tanta gente lutadora social se interesse numa representação que visa tirar o mandato legítimo, popular, que a população do Rio de Janeiro defende, pela qual tem muito apreço. Então, isso é digno de nota. O parlamento atraindo a atenção da cidadania. Bem-vindos vocês aqui. A primeira pergunta, a testemunha. O senhor disse que trabalha numa empresa do movimento social de renovação liberal e que ela lhe remunera com R$ 2.000. Essa empresa, ela tem que finalidade dentro do movimento de renovação liberal? É um movimento político. É um evento político? É um movimento político. A empresa é um movimento político? É um movimento político. Não, a empresa tem estatuto, razão social, objetivos. Não, o Kim não precisa dar cola. Mas eu não sei responder. Que coisa feia, hein? Ô, Kim. Quer ajudar? Quer sentar lá? Tá, mas não precisa dar colinha. Deputado Chico, vamos manter a ordem. Não, peraí, tem que parar, né? É, é pra manter as perguntas aí ao... Vamos manter a ordem. Não é um deputado ajudando o depoente. Isso quebra a ordem. Já foi esclarecido. E eu tenho muito apreço pelo Kim, ele sabe disso. Então, olha, a empresa é... Posso adotar uma coisa pro senhor? Deixa... Pois não. Dependendo da forma como for a pergunta, eu posso não responder? Pode. A vossa excelência pode não responder. Pode. De todo direito. Se o senhor não for respeitoso comigo, eu não vou responder as perguntas. O senhor ia estar aqui pra responder, não é pra ficar acabado. Não, mas ele tá sendo grosseiro à toa, com o deputado. Tô sendo grosseiro. Porque eu não soube responder. Ai, que alma sensível. Como é sensível. Eu, grosseiro. Brincadeira, né? Vamos manter o... O bondamento da reunião. O senhor tem a razão. O senhor tem a razão. Vai dar continuidade ao deputado Chico. O deputado... O... A testemunha veio aqui pra responder as perguntas. Mas você tem todo o direito de dizer que o deputado Chico não vai responder. Atividade que comecei. Não tem nada de ofender a testemunha. Tá se vitimizando de maneira estapafúrdia. Vamos lá. Ainda a empresa. O senhor não sabe qual é a razão social dela. Nem o objetivo dela. É uma associação, como ele mesmo respondeu. Como é? Quem respondeu? O deputado. É uma associação. Mas eu não perguntei ao deputado. Mas eu não soube responder. Eu tô perguntando a você. Você não sabe. É uma associação. É uma associação. É uma empresa que é uma associação sem fins lucrativos. Ah, eu não sei. Não sabe. Te paga com carteira assinada. Não. Ah, não é carteira assinada. Desde quando? É do MEI. Você é MEI. Aham. Eu respondi ao deputado. Não, não. Mas eu então não ouvi. ou teve barulho e eu não consegui ouvir. Então é um MEI. O outro MEI tava desativado. Não, pois é. As contradições a gente verifica no decorrer do projeto. Pra isso tem um relator, inclusive. O senhor acabou de dizer que... E o relator tá atento, querido deputado Francisco. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei disso. E achei que a sua inquirição foi muito correta. O senhor disse que morou em várias favelas do Rio. Quais? Chatuba de Mesquita. Que não é Rio de Janeiro, né? Estado do Rio de Janeiro. Estado. Ah, era o Estado do Rio, tá. Perto do Castelar e Manguinhos. Sim. Durante quanto tempo? Aí depende de cada um, né? Mas boa parte da minha infância foi em Belfort Rocha. Sim. O senhor conhece o movimento da Legião Espanhola na época do franquismo? Não. Já que o senhor não admite ser classificado como neofascista, neonazista nas suas práticas? Não conhece. O senhor sabe que, você sabe quem é Milan Astral? Não. Astrai? Não. Ele... Eu sei quem é Giovanni Gentili. Sim. Você tá me perguntando? Não. Não, esse é o lugar de perguntar aqui. Espera pra... As suas entrevistas agressivas, você pergunta à vontade. Aqui não. Mas o senhor tá sendo agressivo comigo? Ah, tadinho. Tô sendo agressivo. Falar... Então, vou te explicar. Olha, não vamos admitir mais fazer bate-papo aqui, né? Ele que tá fazendo. Então, deputado, ele faz a pergunta e a testemunha responde. Presidente, pela ordem, desculpa, Chico. É que eu solicito que o microfone dele fique desligado enquanto o deputado faz a pergunta, porque ele tá interrompendo o deputado. O Milan Astrai, na segunda metade dos anos 30 do século passado, ele liderava um movimento chamado Legião Espanhola, do franquismo, que era uma vertente do fascismo na época. E sabe qual era a dinâmica deles? Ir em universidades, especialmente a Universidade de Madrid, entrar gritando e, inclusive, abaixo a inteligência e viva a morte, para intimidar os republicanos da época. Parece que a história já tem exemplos pretéritos de certas práticas. Nesse sentido, eu pergunto, o senhor conhece as práticas do ex-deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do ex-vereador Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, que está preso, acusado de estupro e que invadia hospitais e outros órgãos públicos para fazer inquirições e denúncias? Invadia, não. Não conheço o que invadia, não. Alguém que invadia, não. Ou seja, o que o senhor tem de conhecimento dessas práticas de antecessores seus na comunicação, o senhor considera que era... Que invadia a universidade, não. Não, não falei universidade, falei hospitais. Universidades. E o senhor considera essas práticas normais? Exemplares até? Depende. Eu acho que tudo depende da forma como é feito, deputado. Está certo. O senhor considera que a forma como vossa excelência, vossa senhoria fazia em relação aos parlamentares, inclusive eu, era normal, saudável, democrática? Sim, senhor. Por que o senhor, ao invés de pedir uma entrevista, ir nos gabinetes, fazer uma conversa num ambiente tranquilo, preferia ir em eventos desses parlamentares, como no caso do deputado Glauber, como aconteceu com o Tarcísio Mota, como aconteceu comigo, nos eventos que a gente promove de prestação de contas, por que chegar lá lacrando? Qual é a necessidade desse procedimento agressivo, aí sim. Isso daí é o que o senhor está dizendo que eu faço, né? É. Porque, então, é o que o senhor está dizendo que eu faço. Sim. E a verdade é que os senhores se negam a dar entrevista. Tanto é que o deputado Tarcísio Mota, que o senhor citou, ele tinha marcado comigo um debate e ele demarcou o debate. Então... Aí, por isso, o senhor vai no Buraco do Lume, no Largo da Carioca, numa manifestação na praia de Copacabana, porque as pessoas que você aborda se negaram a dar entrevista para você. Foi o que eu falei. Eu encontro na rua, normalmente. O senhor usou, o senhor faz os famosos cortes e usa essas pseudo-entrevistas, essas abordagens agressivas nas suas redes? Cortes agressivos nas minhas redes? Os cortes podem ser agressivos porque, às vezes, adulteram a verdade, mas... Ah, não sei. Eu acho que agressivo é chamar as pessoas de neonazistas. O senhor, eu estou perguntando, o senhor fez cortes e publicou nas suas redes? Fiz. Durante a sua campanha fracassada, aliás, a vereador da cidade? É... Igual o seu filho foi fracassado também, perdeu, né? Eu não perguntei a sua opinião. Mas o senhor também... Fracassada? Tá bom. Silêncio, por favor. A sua campanha não exitosa... Presidente, não pode ficar tendo esse bate-bouca, não. A sua campanha não exitosa. O senhor usou essas imagens na sua campanha? Por isso que eu... Presidente... A pergunta é essa. A sua campanha, a vereador, não vou dizer nem o resultado. Foi... Na campanha, o senhor utilizou cortes dessas entrevistas com o objetivo, obviamente, eleitoral, já que era pré-candidato? Também, junto com outros materiais. Tá bom. Tá bom. O senhor, depois do episódio aqui, objeto da representação do seu partido contra o deputado Glauber, o abordou outras vezes, depois do episódio aqui, que devia levar uma moderação, uma ponderação? O pessoal dele me encontrou e ele mesmo admitiu ali que ele me encontrou dentro da lanchonete. Ah, então, a ida... É vice-versa os dois. A ida ao largo da Carioca, inclusive ofendendo... E o caso que ele cita... E o caso... Eu tô falando... Eu tô respondendo o senhor. Não, mas eu ainda não acabei de fazer a pergunta. A arrogância permanece. Meu Deus. Não, eu tava respondendo. Que risinho de gozoar. Pela ordem, novamente, presidente. Enquanto o deputado fala no microfone dele, ele tem que ficar desligado. Ele não respeita o falso do deputado. Vamos tentar fazer aqui a forma... É... Deputado Chico Alencar, procurar ser também mais objetivo, pra gente ter celeridade. Tem muita testemunha que ainda vai se falar. E o testemunha se aterra responder de forma pausadamente, esperar o deputado Chico fazer a pergunta e depois a senhora responde, pra gente dar andamento da melhor forma possível. Eu ia perguntar e a senhora responde em seguida. Não, não, mas eu acho... Eu vou tentar a objetividade máxima, fatos concretos, e ele responde o que quiser imediatamente. É... O senhor considera aqui uma postura de entrevistador, com todas as aspas, xingando pessoas à volta daqueles que desenvolviam atividades públicas próprias do parlamento. Como deputado Glauber, como a mim, no Largo da Carioca, na Praça Mário Lago, chamando de escrotos, hipócritas, ou me bate, me bate, pra você ver. E, inclusive, num caso mais recente, de abordagem sua, defensor de bandido, filho da puta, a palavra é sua. É... O senhor nega que falou isso? Não sei qual que é o caso que o senhor está citando, o senhor citou de forma aberta. Não, lá no buraco do Lume, a última vez que o senhor me abordou. Mas o senhor citou vários casos. Não, eu citei, estou citando um agora. O senhor, estou vários... Qual que é esse que eu falei isso? O último, no buraco do Lume, que o senhor me abordou, está esquecido? Eu chamei o senhor de quê? Você falou defensor de bandido, filho da... Não lembro. Não lembra. Ok. O senhor, falei isso? Não lembro. Não lembro. Está gravado, viu? Está com vídeo. Sei que não acho que é tanto. Eu falei que... Eu só disse que eu não lembro. Tá bom, tá bom. Não lembra. Tá. O senhor considera ética essa sua abordagem de parlamentares no seu ambiente de trabalho ou na sua prestação de contas pública, agressiva, provocadora, que tem esses exemplos até históricos do fascismo franquista? Posso responder? Mas, claro. Porque o senhor está me interrompendo. Eu estou interrompendo? Não, na hora de quando eu vou responder, o senhor interrompe. Enfim. Enfim. Eu acho que a forma como o senhor coloca isso, como se eu fosse só um cara agressivo que eu chego e faço as perguntas, eu acho que está bem equivocado. Porque, primeiro, eu faço uma pergunta bem política, mas o que acontece é que vocês usam as pessoas que estão ao redor para me agredir. Que vocês fazem isso. Mas, enfim. Ok. Então, ele é o agredido, não é nem um pouco arrogante, invasivo, desrespeitoso. O senhor disse que nunca agrediu mulheres, para provar o seu comportamento sempre solícito, educado. O que o senhor diz do registro de ocorrência de 20 de julho de 2022, na delegacia da mulher de Nova Iguaçu, onde uma ex-namorada sua, o senhor já mencionou aqui, Helena Raquel, chegou a pedir até medida preventiva. Isso não aconteceu? Posso responder? Não precisa me perguntar, é só responder. O senhor não cita aí que é um processo de difamação. E na medida protetiva que o senhor cita, ela fala que eu nunca agredi e que eu não sou usuário de bebida alcoólica e nem drogas. Ok. E que eu nunca encostei nela. Então, não é agressão à mulher. É um processo de difamação e nem foi para frente porque não existiam provas para isso. Difamação, na sua visão, não é agressão. Está escrito no processo que é difamação. Sim, eu sei, não estou negando. Obrigado. Difamação não é agressão. Dizer, como está no mesmo processo que o senhor cita, você é uma vagabunda traidora que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Isso não é agressão? Mas isso é o que ela cita. O processo nem foi para frente. Isso é mentira dela, então. O processo nem foi para frente. Isso é mentira dela. Tanto é que eu só fui notificado e fui saber que esse processo existia pelo partido do... Isso é mentira dela, então. Sim. Portanto, é que o processo não foi para frente. Está certo. Isso prova que o senhor é uma pessoa de postura ilibada e que tudo que se traz aqui é completamente desarvorado. O senhor teve alguma intenção eleitoral com essa ofensiva de entrevistas, entre todas as aspas? Não. Não, não. Não. Mas usou na sua pré-campanha, pelo menos, e na sua campanha. Tiveram que me convencer a ser candidato. Eu nunca quis ser candidato. Isso sempre faz... Presidente. Sem manifestação, por gentileza. É por isso que eu perguntei ao senhor se quer que eu responda ou não. Porque ele já tem a resposta. Por que eu vou responder? É, mas vamos ser objetivos responder as perguntas do deputado. Pois é. Você disse que eu já tenho as respostas? Ué, o senhor falou que eu estava mentindo. Não, eu falei o que está no boletim do comentário. Vamos, deputado Chico, passar continuidade às perguntas. Está escrito aqui, eu não estou inventando nada. Por fim, qual é a sua profissão, afinal? Eu sou um funcionário do movimento Renovação Liberal, já falei. Não, sou um funcionário de empresa privada, cujo objetivo o senhor desconhece. Não, eu falei que eu faço várias coisas. O senhor é um precarizado, não tem carteira assinada. Não, hoje não. Sim, ganha dois mil por mês. Sim, tirando a rede social, é. E deslocou isso para cá com recursos próprios. Sim. O senhor é filiado ao Partido Novo. Sim. E foi obrigado pelo Partido Novo a ser candidato. Não falei isso. Eu falei que pessoas tiveram que me convencer a ser candidato. Não falei que foi o Partido Novo que fez isso. Tentou também, mas não foi por causa do Partido Novo. Desse processo todo em que o senhor sai, pelo menos com algum desgaste em relação à sua postura de vida, O senhor que é bastante agressivo, arrogante, às vezes exageradamente irônico. O senhor tira alguma lição de autocrítica? Inclusive, estando aqui na Câmara dos Deputados do Brasil, fazendo um depoimento onde jurou dizer apenas a verdade. Isso não lhe faz refletir sobre postura de vida, o senhor que parece ser jovem? O que eu reflito, eu tenho 31 anos, o que eu reflito e eu sempre disse é que respeito depende de quem está do outro lado, né? Porque eu acho que é uma via de mão dupla. E quem me respeita, eu respeito. Da mesma forma, como o senhor está citando vários casos, quando eu encontrei o seu filho, eu fui extremamente respeitoso dele. Eu apertei a mão dele no final e eu disse que se ele fosse vereador, se ele se elegesse, eu ajudaria ele nos projetos ambientalistas que ele dizia defender. Então, é o que eu falo, dependendo de quem for, eu sou extremamente respeitoso. Eu só não vou aceitar a ironia de uma parte ou você fica quieto. É respeitoso abordar um deputado federal nas dependências da Câmara, atacando a mãe dele, que estava numa situação de fragilidade de saúde tremenda? Isso é uma situação que, de novo, o senhor está tirando do contexto, porque eu não vim aqui em intuito disso. E antes disso, ele me aborda e ele que começa a me indagar ali. E até o momento onde acontece esse negócio sobre o falar da mãe dele. E ele é onde ele me agride. E as Câmaras de Segurança provam isso. Que ele é que foi entrevistá-lo? Não, foi ele que me abordou. E você estava sem câmera nenhuma? Ligaram depois. O pessoal que estava comigo ligou na hora quando ele começou a me abordar. Então, você tem uma equipe, você andou junto com as pessoas? Não, foi o pessoal do Uber que estava junto e começou a filmar. Como vários jornalistas filmaram, várias pessoas que estavam juntos, o pessoal dele filmou. Várias pessoas estavam. Tinha jornalistas, deputados, um monte de gente ao redor. Você não estava aqui com nenhum intuito de fazer a sua atividade profissional na empresa? Não, não tinha nada a ver com o movimento, não tinha nada a ver com isso. Eu vim aqui porque pessoas que me conhecem do Rio de Janeiro, que são ligadas aos motores de aplicativo, pediram para eu ajudar eles. Então, não foi uma atividade das suas entrevistas? Não. Cotidianos. E as câmaras de segurança aprovam isso? Mas, ainda assim, depois de ter havido aquele problema todo, o senhor voltou à prestação de contas do deputado Glauber, como a nossa também, do pessoal em geral, lá no Rio de Janeiro, para continuar. Aí sim, para fazer as entrevistas. Quando estava fazendo campanha? Quando estava passando na rua e o pessoal dele me abordou na rua também? Igual ele estava na lanchonete lá e ele me abordou? Aconteceu? Então, o senhor nunca foi ali no Largo da Carioca, ao meio-dia... Depois disso, com a intenção de provocar ele? Não, em nenhum momento. Tá bom. Quero lembrar que a gente tem a obrigação de falar a verdade aqui. Obrigado, Tres. Ih, meu, essa galera do MBL é muito cínica, não é não, meu irmão? Chega a dar asco, meu, velho. Mas vai ter pano não, mas está acabando, meu, velho. Esse MBL aí que está cada vez afundando mais. Daqui a pouco vai ficar só nas lembranças da galera, tá ligado? Isso aí foi sabe o que? Foi a mídia, meu, velho. Que tem espaço com essa galera, que eu tô ligado. Foi São Paulo, Estadão, Globo. Os caras tudo desesperados, meu, velho. Com a esquerda, tá ligado ou não? Administrando o país há muito tempo. Aí, ativaram o modo apelação, fecharam mesmo com a extrema direita. Até o pangaré do Sérgio Moro mesmo. A galera ficou tratando como herói. Oxi, meu irmão. Aquele daronhol mesmo. Essa galera. Eu não sei até hoje como é que passaram no concurso, meu, velho. Pra trabalhar, não trabalhavam. Porque, meu irmão. Não é possível não. A não ser que eles sejam muito inteligentes. Mas muito inteligentes mesmo. E aquela burrice deles seja só um bagulho de disfarce, né não? Vai saber também, né? Enfim. Vou encerrando já os vídeos por aqui. Por favor, se não for inscrito ainda no canal. Se inscreve. Pelo que eu faço. Chegando em 100 mil. Dá essa força aí pra nós. Deixa like também. E comentário pra ajudar nós em engajamento. Pode comentar qualquer coisa. Viva Lula. Viva Xandão. Viva Democracia. Se a Anistia tá ligado pra deixar a perna dos bolsonaristas, já tremo lá. Tamo junto. Até a próxima. E outra coisa. O preço da carne. Eu vi que tá caindo com o governo Lula. É churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.